Se você tem rede social ou acompanha as notícias na TV, deve ter visto o vídeo que o jornalista Tiago Leifert e a esposa dele fizeram sobre retinoblastoma ou câncer nos olhos. A filhinha deles de um ano foi diagnosticada com a doença. Para explicar um pouco mais, nós convidamos o oftalmologista Wilson de Martini. Tudo bem, Noutor? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer é meu. Bom, eu imagino que deve ser um susto e um desespero, né? É comum em crianças? Olha só, primeiro a gente tem que reconhecer a atitude maravilhosa que eles tiveram, né? Eles souberam transformar um momento de dor familiar, de um diagnóstico difícil de câncer no olho da sua filha Lua, né? E transformar uma oportunidade excelente de divulgação para as outras pessoas, né? A Lua tem um câncer raro chamado retinoblastoma. Mas que no caso dela, infelizmente, ainda é um pouco mais complicado que são dois, acometeram os dois olhos dela, né? Mas felizmente é um câncer muito raro, muito raro mesmo. A estimativa é que seja 28 casos novos para cada 100 milhões de habitantes. Então é uma coisa bem rara, mas quando acontece, infelizmente, muito grave e pode levar a uma série de consequências, inclusive a morte. Doutor Luiz, a gente percebe que a criança às vezes nasce meio com um olhinho mais tortinho que o outro, um pouquinho de estrabismo e tal. É ideal que assim que a criança nasce já leve para o oftalmo? Como é que funciona esse prazo aí? Tem um especialista só em criancinhas mais novinhas, mais jovens, mais adolescentes? Como é que funciona esse lado da oftalmologia? Oftalmologia. Perfeito, Anny. Então é assim, a primeira avaliação da criança já é na maternidade, o teste do olhinho. E a importância dessa atitude do Tiago e da esposa Diana foi justamente orientar as pessoas que é necessário um acompanhamento. Porque, como a gente já conversou e tem outras oportunidades, tem muita gente que espera a criança ser alfabetizada para levar no exame oftalmológico. Isso é errado, desde que ela nasce já o teste do olhinho e o ideal é que se leve até completar um ano, de preferência nos seis primeiros meses para uma avaliação. O oftalmologista tem condições de verificar se a criança tem ou não alguma alteração que possa ser grave ou que possa comprometer o desenvolvimento visual. Então, quando a gente pensa assim, é um caso extremamente raro o câncer, mas existem outros e essa atitude deles foi interessante por causa disso, que são muito mais comuns e que podem comprometer a vida da criança também. Como a gente já falou algumas vezes do olho preguiçoso, quando a criança não desenvolve um olho por uma questão de grau, por causa de estrabismo. Você me perguntou se precisa ser um oftalmologista especialista em criança. Bom, existe oftalmopediatras, mas a primeira avaliação e o screening, a triagem, pode ser feito por um oftalmologista geral e encaminhado para o oftalmopediatria, o oftalmopediatra. Se for com o oftalmopediatra, até melhor, mas são poucos profissionais dessa área e os outros também têm essa qualificação para poder diagnosticar e encaminhar quando necessário. O teste do olhinho, ele mostra exatamente o quê? O teste do olhinho que é feito na maternidade, ele é o teste também conhecido como reflexo vermelho. O pediatra ou o oftalmologista, através de um reflexo, um teste com uma luz, consegue verificar se existe algo atrapalhando a luz de atingir o fundo do olho da criança e de voltar. Então, assim, se a criança, por exemplo, tem uma catarata congênita, a luz não passa, então o reflexo é diferente. Se a criança tem um tumor, como o retinoblastoma, a luz dá um reflexo diferente. Inclusive, há um tempo atrás, eu estava procurando e eu achei uma propaganda com a atriz Ana Paula Arósio, fazendo justamente uma divulgação do teste do olhinho, isso já tem quase 20 anos atrás. E falava da importância de observar os olhos dos filhos em situações em que tivesse um reflexo diferente em fotografias para que procurasse um médico, para que verificasse se poderia ser algo relacionado a isso ou alguma outra alteração. Então, essa que é a grande questão. Inclusive, um dos livrinhos que eu fiz do Gaviãozinho, falava também do teste do olhinho, da importância, porque é fundamental que comece desde cedo essa cultura da prevenção. Então, mais uma vez, eu tenho que parabenizar esse casal pela iniciativa, foi fantástica. Agora, doutores, no caso da Lula tem um aninho, um aninho e pouquinho, né? E foi descoberto agora. A criança nasce com retinoblastoma, ela desenvolve, é um fator genético? Isso. O retinoblastoma em si é uma alteração genética. Então, assim, ela já tinha isso do nascimento. Em algum momento, esse gene, essa modificação no gene dela, possibilitou que crescesse essas células e virasse um tumor intracular. Aliás, ele é o tumor intracular mais comum que tem. Entre todos os cânceres que acometem criança, ele corresponde a 3% dos cânceres. Então, assim, ela já deve ter esse tumor há algum tempo, antes dele descobrir, né? E aí foi passando e aí foi desenvolvendo. Por isso, a importância do acompanhamento. Poderia ser que nenhuma avaliação de rotina feita há algum tempo antes, pudesse ser diagnosticado antes e tratado. Quanto mais cedo, melhor. Por quê? O olho é muito pequenininho. Então, um câncer crescendo lá dentro pode descolar a retina, pode aumentar a pressão do olho, pode comprometer o desenvolvimento da visão da criança. E nesse caso, especificamente, tumores muito avançados até a vida. Então, a questão do acompanhamento é muito importante. E tem cura? Depende do estágio que se pega, tem cura, tá? 90% dos casos ali, em torno de 90% dos casos, dependendo do estágio, tem cura completa. Inclusive, com recuperação da visão e preservando o olho e a vida das crianças. Alguns casos, quando já estão mais avançados, é preciso retirar o olho da criança, tá? Infelizmente, algumas vezes até bilateralmente, quando acometem os dois. No caso dela, o diagnóstico foi feito no estágio já avançado, mas eles conseguiram o tratamento que parece estar dando resultado, preservando a visão e o olhinho da criança. Então, tomara a Deus que seja o sucesso do tratamento dela e que dê tudo certo, né? A gente fica na torcida, com certeza, né? Só pra gente resumir, então, para os pais. Nasceu o teste do olhinho. Exatamente. É o primeiro teste, na maternidade. Não sai da maternidade sem o teste, inclusive, está inscrito na cadenetinha, aquela uma que tem lá o teste, todas as vacinas, etc, crescimento. Tá lá. Depois, antes de um ano? Antes de um ano, é necessário fazer um outro. É importante fazer um outro. De preferência, até os seis primeiros meses. Mas se por qualquer motivo não for possível, até um aninho de idade é importante. O pico do ceratocone é aos dois anos de idade. Então, um ano de idade faz, no máximo, depois um ano de novo, faz uma nova avaliação, por volta dos dois anos. E, lógico, fazendo esse acompanhamento, com um ano, o oftalmo vai ver a necessidade de fazer antecipações ou consultas mais periódicas. Na verdade, todos nós, né? A cada ano, temos que ir ao oftalmo. É aquilo que eu sempre falo, né, Helena? É a prevenção, não só dos olhos, na nossa saúde, né? Quem não cuida da saúde vai acabar tendo que tratar uma doença, um dia ou outro. Com certeza. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Obrigada.